Oh, oh, oh! Parece que hoje é o seu aniversário! Que maravilha! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns, parabéns, parabéns pra você! Olhe para mim! Não consigo parar de sorrir no seu aniversário! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns do Bob e o Trem! Parabéns pra você! Você está se divertindo? Por que não canta comigo? Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns, parabéns, parabéns pra você! Bob e o Trem deseja a você um feliz aniversário! Oi, crianças! Vocês conhecem a família do Bob e o Trem? Vamos ver o seu primeiro dedo! É o Papai Trem! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo! É a Mamãe Trem! Mamãe dedo, Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo é o Irmão Trem! Irmão dedo, Irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo é Irmã Trem! Irmão dedo, Irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo é o Neném Trem! Neném dedo, Neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos uma vez mais! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo! É a Mamãe Trem! Mamãe dedo, Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo é o Irmão Trem! Irmão dedo, Irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo é Irmã Trem! Irmão dedo, Irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo é o Neném Trem! Neném dedo, Neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Você está se sentindo sozinho? Então precisa da canção da amizade! Há certos dias em que estou triste sozinho Meu grande sorriso parece que murchou Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos Por vezes eu acho a escola aborrecida Mal pois se espera pela hora da saída Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos E há outros dias em que estou muito feliz Só quero partilhar toda a minha felicidade Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Sabe quem são os amigos favoritos do Bob e o Trem? Todos vocês! Até breve! Vamos conhecer o rato Hickory Dickory com Bob e o Trem Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas Bateram quatro horas Ele foi embora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas Bateram cinco horas E ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Oi, crianças! Sabe o que aconteceu, Humpty Dumpty? Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Pobre Humpty Dumpty Espero que ele melhore em breve Humpty Dumpty Sim, conhece o homem bolo Homem bolo, homem bolo Sim, conhece o homem bolo Que vive em Mulberry Lane Vamos conhecer o homem bolo Homem bolo, homem bolo Vamos conhecer o homem bolo Que vive em Mulberry Lane Sim, vamos conhecer o homem bolo Homem bolo, homem bolo Sim, vamos conhecer o homem bolo Que vive em Mulberry Lane O homem bolo foi divertido O homem bolo foi divertido O homem bolo foi divertido Vamos voltar em breve E conhecer mais personagens Com o Bob e o Trem Ei crianças, esse é um dia tão lindo Vamos dar uma volta com todos os nossos amigos Está um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Através dos campos brilhantes Além das montanhas iremos nós Está um dia tão bonito Além do rio iremos nós Ouvindo a água correr Além do rio iremos nós Está um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Através das flores ondulantes Através das flores ondulantes Além dos campos iremos nós Através das flores ondulantes Além dos campos iremos nós Cantando canções Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Estão um dia tão bonito Através da floresta iremos nós Pelas sombras Pelas sombras dessas águas Através da floresta iremos nós Estão um dia tão bonito Em volta do lago Em volta do lago iremos nós Olhando para os peixes Em volta do lago iremos nós Estão um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Vocês gostaram do passeio? Os vejo em breve com Bob e o trem Oi crianças, vamos fazer o Rigajig Jig Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai rô, ai rô, ai rô Rigajig Jig, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Rigajig Jig, aqui vamos nós Ai rô, ai rô, ai rô Batemos palmas e marchamos E marchamos e marchamos Batemos palmas e marchamos Ai rô, ai rô, ai rô Saltamos pra cima e pra baixo Cima, baixo, cima, baixo Saltamos pra cima e pra baixo Ai rô, ai rô, ai rô Rigajig Jig, aqui vamos nós Rigajig Jig, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós I rô, ai rô rayjig Jig, aqui vamos nós I rô, ai rô, ai rô Ambos palmas e marcham no trem E buzinamos, buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Aiô, aiô, aiô Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Aiô, aiô, aiô Riga-jig-jig, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga-jig-jig, aqui vamos nós Aiô, aiô, aiô Eram dez na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu nove, nove Eram nove na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu oito, oito Eram oito na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu sete, sete Eram sete na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu seis, seis Eram seis na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu três, três Eram três na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu dois, dois Eram dois na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu um, um Era um na cama e o pequeno disse boa noite Você ouviu a história dos três ratos cegos? Três ratos cegos Três ratos cegos Vejam como correm Vejam como correm Correram atrás da mulher do fazendeiro Que cortou suas caudas com uma faca Você já viu algo assim na vida Como os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Foram ver os seus olhos Foram ver os seus olhos O médico lhes deu uns óculos novos Os ratos puderam ver tudo muito bem Agradeceram ao médico e disseram adeus Os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Voltaram pra sua casa Voltaram pra sua casa Correram atrás da mulher do fazendeiro Que gritou e fugiu pela sua vida Os ratos esconderam a sua faca Os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Compraram alguns remédios Compraram alguns remédios Colocaram um creme E cantaram uma canção E as caudas cresceram bem fortes e longas Ficaram todos felizes E viveram pra sempre Os três ratos cegos Que sorte engraçada Até a próxima Crianças Crianças Deixem-me contar-vos sobre o velho rei Kouli O velho rei Kouli Era um bom monarca E um bom monarca Era ele Pediu seu clarinete Pediu sua tigela E pediu seus três violinistas Cada um tinha o seu violino E um violino para cada um E ninguém é melhor E não há comparação Com o Rebolo E os seus três violinistas O velho rei Kouli Era um bom monarca E um bom monarca Era ele Pediu seu escudo Pediu sua espada E pediu seus três cavaleiros Cada um tinha a sua espada E uma espada para cada um E ninguém é melhor E não há comparação Com o Rebolo E os seus três cavaleiros O velho rei Kouli Era um bom monarca E um bom monarca Era ele Pediu sua massa E pediu sua frigideira E pediu seus três cozinheiros Cada um tinha a sua receita E uma receita para cada um E ninguém é melhor E não há comparação Com o Rebolo E os seus três cozinheiros O velho rei Kouli Era um bom monarca E um bom monarca Era ele Pediu sua capa E pediu sua coroa E pediu seus três cozinheiros Cada um tinha o seu vestido E um vestido E um vestido para cada um E ninguém é melhor E não há comparação Com o Rebolo E os seus três cozinheiros Oi, crianças «Rigam-se Alexandre說i para a bancaардres» Ô, senão millennials Rigajigjig Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Rigajigjig Aqui vamos nós Aiho! 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 Batemos palmas e marchamos E marchamos e marchamos Batemos palmas e marchamos I hope, I hope, I hope Saltamos pra cima e pra baixo Cima, baixo, cima, baixo Saltamos pra cima e pra baixo I hope, I hope, I hope Riga, dig, diga, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga, dig, diga, aqui vamos nós I hope, I hope, I hope Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos I hope, I hope, I hope Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai I hope, I hope, I hope Riga, dig, diga, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga, dig, diga, aqui vamos nós I hope, I hope, I hope Oi crianças, querem cantar as rodas do ônibus com o Bob e o trem? As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, 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 pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade Gostaram das rodas do ônibus? Volta em breve para mais! Oi, crianças! Vamos aprender sobre Yankee Doodle! Yankee Doodle foi a cidade montado em seu pônei Colocou uma pena em seu chapéu e o chamou de macaroni Yankee Doodle, siga em frente Yankee Doodle, vende Com sua música e seu cavalo Conquista todas as moças Meu pai e eu descemos o campo Junto com o capitão Gooding E então vimos bravos soldados esperando ordens Yankee Doodle, siga em frente Yankee Doodle, dende Com sua música e seu cavalo Conquista todas as moças Então chegou o capitão Washington montado em seu cavalo Deu ordens aos seus homens que eram mais de um milhão Yankee Doodle, siga em frente Yankee Doodle, dende Com sua música e seu cavalo Conquista todas as moças Yankee Doodle é muito legal! Até a próxima! Oi crianças! Deixe-me cantar-vos a canção sobre a ponte de Londres A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Com sua comadeira e argila Madeira e argila Madeira e argila Com sua comadeira e argila Minha linda senhora Madeira e argila Madeira e argila irão sair Irão sair, irão sair Madeira e argila irão sair Minha linda senhora Construa com tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Construa com tijolos e argamassa Minha linda senhora Tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Não vão ficar Não vão ficar Tijolos e argamassa Não vão ficar Minha linda senhora Construa com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa com ferro e aço Minha linda senhora O ferro e aço Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão O ferro e aço Dobrarão e curvarão Minha linda senhora Construa com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa com prata e ouro Minha linda senhora A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora